Olá, minha amiga, meu amigo Ribeirão Pretanos. Estamos num momento político da maior relevância, na hora de escolher os nossos governantes municipais. É preciso lembrar que a política, no fundo, no fundo, é o que cuida da nossa vida. Portanto, é muito importante escolher bem aqueles que vão nos governar. Há muitos critérios para fazer essa escolha. Os méritos, as virtudes, a honestidade do candidato, tudo isso conta. Mas, além disso, o que conta, e muito, é a coerência política, o compromisso do candidato. Nós, do Partido dos Trabalhadores, temos compromisso com as pessoas, compromisso com a dignidade delas, com o bem-estar, com o bem comum. Esses são os nossos compromissos. Essa é a nossa coerência. Vote no Partido dos Trabalhadores. Vote Antônio Machado. Vote 13. 13!